Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Já estão abertas as inscrições para o ProUni. O programa oferece bolsas de estudo em cursos de nível superior. Telefonia celular é a líder de reclamações aos PROCONs em 2012. Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. O benefício é no valor de um salário mínimo e tem que ser retirado até 28 de junho. O Notícias da Semana começa agora. Começou esta semana o prazo de inscrições para o ProUni, o programa que concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior. Para participar, o estudante precisa ter feito o Enem. São mais de 162 mil bolsas em 12 mil cursos de quase 1.100 instituições particulares de todo o país. O curso de Direito foi a realização de um antigo desejo. A nota na prova do Enem foi a porta de entrada para a universidade. E o ProUni, programa Universidade para Todos, garante a mensalidade da escola particular que passa dos R$ 1.200. Sem o benefício, o Anderson conta que não teria como pagar a faculdade. Uma excelente ajuda. Vem um ótimo momento. Eu não teria condições de estar cursando nível superior, principalmente no que eu queria, se não fosse esse sistema, o ProUni. E, sem dúvida, sou bastante grato ao projeto. O ProUni é um programa de bolsas para estudantes carentes, mas uma oportunidade de fazer um curso superior para quem não conseguiu entrar numa universidade pública. As bolsas do ProUni são para cursos de graduação ou sequenciais. O estudante precisa ser brasileiro, deve ter feito ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista em escola particular e não pode ter diploma de curso superior. O estudante também precisa ter feito a prova do Enem em 2012 e ter tirado nota mínima de 450 e mais de zero na redação. Candidatos com renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa recebem bolsa integral. Se a renda familiar média for de até três salários mínimos, a bolsa será de 50%. O ProUni, que foi criado oito anos atrás, já atendeu mais de um milhão de estudantes, 67% deles com bolsas de 100%. O ProUni é uma nova possibilidade. 73% das vagas do Brasil estão no ensino particular superior. São universidades, faculdades, centros universitários particulares. Parte desse crescimento do setor se deve a políticas de indução, como é o ProUni. As inscrições para participar do ProUni vão até a próxima segunda-feira e devem ser feitas somente pela internet, no site que aparece na tela. Este ano, o número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, foi recorde. Quase dois milhões de alunos concorrem a mais de 129 mil vagas e quase metade dos estudantes inscritos é cotista. Quem foi selecionado na primeira chamada já pode fazer a matrícula. O prazo termina no dia 22 de janeiro. Dos quase dois milhões de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, 864 mil concorreram pelo Sistema de Cotas. Esse número representa 44% do total. Cerca de 350 mil inscritos são pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo. Neste primeiro ano da Lei de Cotas, a reserva obrigatória de vagas será de 12,5%. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ressaltou que no curso de medicina, a nota de corte do Sistema de Cotas foi similar à do Sistema Universal. Os cotistas precisaram de 787 pontos para serem aprovados, 26 a menos do que os demais candidatos. As notas dos alunos cotistas estão muito próximas à nota dos alunos não cotistas. Ou seja, o topo da escola pública é de excelente qualidade. Nós temos excelentes alunos na escola pública. No grupo das 10 instituições mais procuradas pelos candidatos do SISU, há universidades das cinco regiões do país. A primeira da lista foi a Universidade Federal do Ceará, com mais de 133 mil inscritos. Em seguida, vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 115 mil inscritos. O curso que despertou mais interesse foi o de gestão pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Quem foi selecionado na primeira chamada deve fazer a matrícula nos dias 18, 21 e 22 deste mês. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 28 de janeiro. Quem não for selecionado na segunda chamada ainda pode aderir à lista de espera. O ministro da Educação lembrou que o SISU é apenas uma das formas para que os estudantes do ensino médio tenham acesso à educação de ensino superior de qualidade. Aqueles que não entrarem nas universidades públicas podem agora já entrar no site e verificar as condições da Bolsa do ProUni. Nós temos mais de 144 mil Bolsas agora do ProUni e do FIES. Então, quem quer estudar, quem está verdadeiramente empenhado, vai encontrar caminhos. E o MEC está aqui para apoiar que o povo brasileiro estude cada vez mais. Para mais informações, você pode acessar o site do Sistema de Seleção Unificada. A internet já faz parte da vida e da educação de crianças, jovens e adultos. E o Ministério da Educação vai oferecer a alunos e professores da rede pública uma série de videoaulas online. O material vai ser acessado por meio de 600 mil tablets, um tipo de computador portátil que será distribuído às escolas. Este homem é responsável por ajudar a democratizar a educação no mundo. O americano Salmon Ken, de 36 anos, tem uma fundação que já postou mais de 3.800 videoaulas na internet. São os mais variados assuntos. Química, física, história, tudo de graça, para quem quiser aprender. Os vídeos são em inglês, mas já foram traduzidos para 10 idiomas, entre eles o português. Em média, mais de 6 milhões de pessoas acessam os vídeos da Fundação Ken todos os meses. Nós não queremos apenas traduções. Eu espero que nos próximos anos nós encontremos conteúdos maravilhosos em português e que possamos traduzir isso para o inglês, para os estudantes de lá. Salmon Ken virou referência em educação digital. Agora, o Ministério da Educação quer usar os vídeos dele em 600 mil tablets que serão distribuídos nas escolas públicas de todo o país. Primeiro, nós vamos disponibilizar todo esse conteúdo, traduzindo as aulas de Matemática, Física, Química e Biologia, que são disciplinas universais, e disponibilizar para os professores através dos tablets que eles estão recebendo. Em segundo lugar, nós vamos disponibilizar também para todos os laboratórios de informática das escolas públicas do Brasil. E os alunos terão acesso com liberdade. Os vídeos serão usados em sala de aula, mas a ideia é fazer com que os estudantes possam também acessar o material no horário oposto às aulas. Nós queremos que isso seja mais uma opção de todos os professores, de todos os educadores. Nada substitui a relação professor-aluno. É mais uma opção que o professor tem para ver boas aulas, práticas didáticas exitosas. São 6 milhões hoje de estudantes que acompanham essas aulas. Isso vai enriquecer o repertório dele. Se o professor e a rede municipal de educação estadual tiver interesse em utilizar de uma forma mais intensa, o MEC está disposto a apoiar. Não só essa metodologia, essa plataforma, mas todas as outras plataformas similares que nós estamos construindo hoje no mundo da internet. Cada vez nós vamos ter mais conteúdo e a liberdade pedagógica no Brasil permite que cada rede, cada professor possa ter a sua metodologia educacional. Mais de 1.500 pessoas receberam em Teresina, no Piauí, apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Também foram entregues retroescavadeiras para as cidades mais pobres do estado. Depois de visitar obras contra a seca no interior do Piauí, a presidenta Dilma Rousseff entregou 400 apartamentos para 1.600 pessoas que viviam em áreas de risco em Teresina, capital do estado. O condomínio Bem Viver faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Foram investidos mais de R$ 16,5 milhões no residencial que vai atender famílias com renda de até três salários mínimos, que é o público-alvo do programa. O governo banca 95% do valor do imóvel. O restante é pago em parcelas de R$ 25,00 por mês. O prazo para começar o pagamento é de 24 meses e para quitar a dívida é de 10 anos. Não tem juros. Já as obrigações são pagar a prestação mensal, além de IPTU, energia elétrica, água, taxas de condomínio e de limpeza urbana. Morar e manter o imóvel conservado, ou seja, não vender, alugar ou emprestar o imóvel para outras famílias. Até agosto do ano passado, um milhão de apartamentos e casas foram construídos em todo o país pelo programa Minha Casa Minha Vida. A meta até 2014 é a construção de 2 milhões e 400 mil moradias. A maior parte delas trabalhando com conceitos de sustentabilidade, como por exemplo, a utilização de aquecimento solar. Além do desenho arquitetônico, colocar em prática o conceito da acessibilidade, com rampas para pessoas com deficiência. Eu acho muito importante que eu venha aqui para realizar e verificar a realização de um sonho, que é o sonho da casa própria. Por que, gente, presidentes, governadores, prefeitos, são obrigados a fiscalizar os sonhos. Para que eles ocorram, para que as pessoas, ao ter acesso a eles, tenham garantido e assegurado um sonho de qualidade. Além das moradias, a presidenta Dilma Rousseff entregou retroescavadeiras para os municípios mais pobres do estado. Ao todo, 25 máquinas vão ser doadas aos agricultores rurais. Eles vão utilizar as máquinas para manter o fluxo das estradas de terra na área rural. A expectativa é que 76 mil pessoas sejam beneficiadas. O investimento é de quase 4 milhões e meio de reais e faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Que nós tenhamos os prefeitos com equipamentos para poder tomar providência para qualquer eventualidade de um alagamento, de uma chuva, para passar um ônibus escolar, para passar uma ambulância, mas, sobretudo, para dar condições de vida por uma zona rural e para as proximidades da sede das prefeituras e dos municípios. Durante a cerimônia, o governo federal autorizou o governo do Piauí a iniciar os estudos para verificar a existência de gás natural na bacia do Parnaíba. E aumentou o número de parcelas pagas aos agricultores pelos programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem. Cada programa vai ter mais duas parcelas, somando nove pagamentos. Os benefícios valem para quem recebe auxílio em relação à Safra 2011 e 2012. A medida foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff em visita ao município de São Julião, no Piauí. Ao chegar a São Julião, a presidenta Dilma Rousseff conheceu a Casa de Máquinas do Sistema Adutor de Piaus I. O empreendimento, que já tem mais de 90% da obra concluída, vai levar água às torneiras de 25 mil habitantes do semiárido piauiense. Durante a cerimônia, o ministro da Integração Nacional assinou ordens de serviço para a construção de outras obras que vão ajudar a amenizar os efeitos da seca no Piauí. Um desses empreendimentos é um sistema de irrigação que vai beneficiar pelo menos 13 municípios piauienses. A obra vai ajudar a triplicar a produção agrícola na região. Nós temos que estar mais preparados, mais resistentes e temos que investir fortemente em infraestrutura hídrica, em irrigação, em programas de revitalização, em inclusão produtiva, para que a gente possa garantir emprego e renda para o homem e para a mulher do interior do Nordeste. Nós vamos ter de apostar numa infraestrutura pesada de rodovia e ferrovia. Nós vamos ter aqui empreendimentos industriais que até então não tinham vindo, porque aqui é a nova fronteira do país. No evento, a presidenta Dilma Rousseff assinou medidas provisórias que vão ampliar os programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem, que auxiliam financeiramente os agricultores quando a seca provoca perdas na produção. O que eu assinei aqui hoje permite que mais meses para o recebimento tanto do Bolsa Estiagem quanto do programa Garantia Safra. E nós vamos ficar de olho, enquanto tiver seca, esses programas vão existir. E isso significa também que nós queremos garantir que, depois da seca, melhore as condições e a gente possa voltar a apostar que nós vamos transformar, de fato, o interior do Piauí numa das regiões mais desenvolvidas do nosso país. Mais de 5 milhões de hectares hoje no Brasil são de agricultura irrigada. A nova política de irrigação foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff este mês e a meta é dobrar essa área em seis anos. Numa chacra de dois hectares na área rural do Distrito Federal, seu pantaleão e o filho Raimundo cultivam quiabo, machixe, milho, mandioca, pimenta de cheiro e giló. Uma cultura de subsistência familiar virou negócio depois que seu pantaleão resolveu cultivar usando irrigação por gotejamento, o que trouxe fartura e renda para a família e produtos com qualidade para o consumidor. Venerou 100%, que a primeira fase foi só alimentar, menos familiar. E hoje alimenta a família da gente e outras e muitas famílias, que vai para muitos e muitas meses. Com a ajuda da Emater do Distrito Federal e de um poço que bombeia água para o reservatório, os agricultores ganharam muito com a irrigação. Eles conseguiram dobrar a produção. São colhidas cerca de 70 caixas de verduras por semana. Melhorou bastante na produção, na renda, na qualidade e na facilidade. Porque às vezes a gente está colhendo e está molhando ao mesmo tempo. Para estimular a produção agrícola e promover o desenvolvimento em áreas com baixos indicadores de desenvolvimento social e econômico, o governo federal criou a nova política nacional de irrigação. Os produtores rurais que praticar a agricultura irrigada terão algumas vantagens, como, por exemplo, acesso rápido ao crédito rural para a compra de equipamentos e ainda ao seguro rural. No momento em que ele for adquirir equipamentos de irrigação ou serviços voltados para a implantação de projetos de irrigação, ele ter um desconto em torno de 9,25%, que é exatamente a não cobrança do PIS e CONFINS. A ideia com a nova política nacional de irrigação é incentivar o uso da água e energia de forma eficiente e sustentável para produzir mais em áreas cultiváveis já existentes. Nós podemos falar em 300% o aumento dos índices de produtividade a partir da irrigação. E a principal condição, que é a diretriz estratégica da lei, que é a eficiência do uso da água. Então, buscar equipamentos, buscar instrumentos que valorizem esse conceito de eficiência e sustentabilidade. Energia elétrica mais barata para o consumidor e a indústria a partir de fevereiro. A lei que garante a redução média de 20% no valor da conta de luz foi sancionada esta semana pela presidenta Dilma Rousseff. Veja na reportagem de Priscila Machado. A partir de fevereiro, a indústria e o consumidor vão ter um desconto médio de 20% na conta de luz. Uma ajuda bem-vinda no orçamento doméstico. Tudo que vier para reduzir, nós já temos um orçamento bastante apertado, então, com certeza, vai significar alguma melhoria nisso, no meu orçamento. Para muitas pessoas, o dinheiro economizado com a conta de luz já tem destino garantido. A lei que permite a redução no valor das contas de energia renova por até 30 anos as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Com a renovação antecipada das concessões que venceriam em 2015 e 2017, as empresas vão repassar ao consumidor o abatimento que vai garantir o desconto na conta de luz. Para este economista, a decisão do governo em reduzir o preço da energia deve aquecer a economia. Sabe que as tarifas desses serviços administrados, elas têm tido um peso crescente nos orçamentos familiares. Uma redução que vai ser significativa representa uma folga nos orçamentos domésticos, representa a existência de uma disponibilidade de recursos. Aquilo que eu pagava antes de energia, de alguma forma, vai sobrar. A redução do preço da energia também foi possível por causa da redução de impostos cobrados do setor e de garantia de aporte do governo federal no valor de 3 bilhões de reais ao ano. A telefonia celular liderou as queixas aos PROCONs no ano passado. Foram mais de 170 mil reclamações. E para este ano, o setor de telecomunicações está entre as prioridades de acompanhamento pelo Ministério da Justiça. O balanço de atendimento aos órgãos de defesa do consumidor de todo o país foi divulgado esta semana. No ano passado, foram mais de 2 milhões de reclamações de consumidores. As empresas de telefonia celular foram as responsáveis pelo maior número de queixas, 172 mil. Em segundo lugar, ficaram os bancos, com 169 mil. Em seguida, os cartões de crédito, com 154 mil queixas. O levantamento mostrou que o número de reclamações cresceu 19,7% em relação a 2011. Queixas como a de Dona Maria Eufrásia. Ela comprou um ferro elétrico há dois meses e nunca usou. O ferro não esquenta. Ligou para o setor de atendimento ao cliente e... Ela falou que eu tinha que ligar para o 0800 e o 0800 não atende, porque essa telefonia é difícil. O 0800 é muito difícil. E eu liguei e lá em Curitiba não atenderam. Aí voltou para Brasília. Aí Brasília pediu mais um tempo para a gente buscar esse ferro até hoje. A pesquisa apontou que as mulheres foram as que mais procuraram os PROCONs em todo o país para reclamar no ano passado. A vendedora Joílis comprou um celular que deu defeito duas vezes. O aparelho foi para assistência técnica, mas... Resolveu, só que eu ficava indo direto lá e depois ele parou de funcionar de novo, aí eu tornei. Ainda de acordo com o levantamento feito pelo SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, em 2013, os setores de telecomunicações financeiro e de produtos vão ser prioridades de acompanhamento pelo SINDEC. A pauta de trabalho do órgão federal de defesa do consumidor é dada pela demanda, pela soma das demandas individuais do consumidor brasileiro que vai até os órgãos de defesa do consumidor. 24 PROCONs estaduais e cerca de 150 PROCONs municipais integram o SINDEC. O sistema reúne informações de quase 400 unidades de atendimento instaladas em mais de 200 cidades brasileiras. A expectativa é que cada vez mais prefeituras se integrem ao Sistema Nacional. A Secretaria Nacional coloca à disposição dos prefeitos que têm PROCONs na sua cidade uma capacitação, um treinamento e disponibiliza gratuitamente o software e inclusive toda a orientação para utilizar. Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no valor de R$ 678. E para alertar quem ainda não retirou o benefício, o Ministério do Trabalho começou a enviar este mês uma correspondência. Mais de 20 milhões de trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos têm direito ao abono salarial. 90% deles já foram receber o benefício que começou a ser pago no dia 1º de julho do ano passado. O Sudeste foi a região campeã em pagamentos de abonos, quase 9 milhões. No Nordeste foram pagos 4 milhões e 200 mil benefícios. Na região Sul foram 3 milhões e 300 mil. No Centro-Oeste quase 1 milhão e 400 mil. Na região Norte foram pagos 950 mil abonos. Mas 1 milhão e 900 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. O Ministério do Trabalho vai enviar uma carta a esses trabalhadores para alertar sobre a retirada do abono. O PASEP é pago aos funcionários públicos e deve ser retirado em agências do Banco do Brasil. O PIS é pago aos outros trabalhadores nas agências da Caixa. O abono é de R$ 678,00, valor do salário mínimo. E quem não sacar o dinheiro até o dia 28 de junho perde o direito. O abono salarial é pago a quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2011 e recebeu, nesse período, no máximo dois salários mínimos por mês. Ele é, para nós, considerado um 14º salário para os trabalhadores que têm o menor rendimento. Então, trabalhadores que ganharam até dois salários mínimos têm direito a mais um salário mínimo na sua vida laboral. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui.